Aquele negócio sobre expectativas, o fato de vocês, por exemplo, você falou que tava meio bodeado, que a expectativa é meio baixa. Isso torna a experiência melhor depois? Torna, sem dúvida. Porque, imagino assim, vocês podem até citar algum exemplo que vocês estavam muito no hype pra ver o filme, muito na expectativa e aí chegou lá e foi uma bosta. Cara, não sei se vocês lembram desse filme, é o filme do Zack Snyder, que foi aí que comecei a ter ódio do Zack Snyder. Que foi Sucker Punch. Sucker Punch eu não vi no cinema. Que bom. É, porque é um filme, mano, que o trailer é, caralho, eles vão juntar mulheres lindas, artes marciais, guerra, dragão, gigante, samurai, tudo, meu irmão, muito louco. E aí você chega lá e o filme é uma merda gigantesca, assim, é horrível, horrível. Foi o filme que eu mais tive expectativa, exatamente, porque não era uma franquia conhecida. E você conhecia. É, não, não, não. Você sabia mais ou menos. Não era nada, só tinha o trailer, era tipo a mesma expectativa de Matrix, sacou? Mano, vai vir uma franquia muito irada, com umas ideias muito fora da caixinha, com visual muito foda. E aí cheguei lá o filme, era uma porcaria. Foi daí que eu aprendi a eliminar a minha expectativa. Porque a expectativa é o pai da broxada, né? Quando você chega pronto pra gozar e não é... Você desanima. Enquanto eu tava com a expectativa alta, era o Shang-Chi, eu não achei tanto. Pô, eu gostei muito. Eu falei, tava falando pra você, cara, esse filme, eu fiquei com raiva, mano, porque eu vi comentários que eu achei absurdo. Inclusive o senhor Afonso Padilha disse que é o melhor filme de origem de super-herói. É um dos melhores pra mim, é um dos melhores, eu gosto pra caramba. Não, mas não tá nem, deve ter uns 10, fácil, assim, de cabeça. Acho que é a minha expectativa, tava grande demais. Então eles tão querendo trazer o Jack-chan, né? Não, aí é do caralho. Aí é que vai ser foda. Não, o filme vale a pena assistir, mas o filme tava muito bom, que eu fui com a expectativa de um foda, 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 foda. Fui vendo e tal, tava legal. E chegou o momento que virou o Dragon Ball Z. Eu falei, eu não tô afim de ver o Naruto, tá? Tava um filme muito maneiro, rolando de ação, e virou o Naruto, o bagulho do nada, tá ligado? Tem até raposa de nove rabos lá. Não, os caras montam no dragão. Aí na hora que montou no dragão, eu falei, eu acho que não era mesmo. Eu gostei, eu gostei. Não era o que eu tava esperando. Eu tava pronto pra isso, porque o lance era o seguinte. Ali, eu tô toda a minha expectativa de Marvel. Eu não achei que a Marvel fosse fazer isso. Porque você pega o Punho de Ferro, aquela série execrável da Netflix. É muito horrível. Que eles sempre prometeram um dragão, prometiam um dragão, e vai vir um dragão, e a cidade mágica, não sei o que lá. E, mano, é muito ruim, velho. Se bem que a mina que ele pegava lá era bem feia, né? Talvez era esse dragão que tava fazendo. Sabe, não, foi só uma piada. Nem lembro qual era. Aquela série é ruim. É ruim demais. Cara, ali eu gosto só do Demolidor e do Ser. Demolidor e do Ser, eu gosto de As Cazones, sabe? O Luke Cage eu gosto também. O Luke Cage, o vilão da primeira metade é incrível, que é o Cotton Mouth. Ele vai ser o Blade, inclusive. O ator vai ser o Blade. Mas, cara, a primeira metade da série é legal, a segunda metade é horrível. Me dá uma preguiça, porque é um cara muito forte que não usa a força dele, tá ligado? É um cara muito forte que fica trocando pneu de carro, tomando coca. E chamando as moças pra tomar café. Eu acho maneiro a ambientação, que ela é no Bronx, que é a moca de Nova York. Tem o bagulho da barbearia, os caralho, aquela vaga aí. A trilha sonora é foda até hoje e tal. Mas é uma série que eu sempre fico esperando o momento ápice, nunca acontece, a gente fica meio sempre nisso, né? E aí juntaram todos os defensores, aí ficou uma merda. Caralho! Eu falei, vai salvar todos os outros no Defensores. Deixou ruim o Demolidor. Deixou ruim o Demolidor. O Defensores foi uma decepção, viu? Decepção grande, mano. Cara, é muito horrível. Horrível.